Hey! Tudo bem com você? Espero que sim! Aqui me fala o Eduardo Inácio, que é aqui a JoyGames e você encontra tudo sobre Fighting Games. Como o PocketGrader está bem no hype devido ao seu lançamento, eu já estava bem ansioso para jogá-lo e também para fazer o primeiro tutorial do jogo, desse querido fighting game. E acabou de sair um tutorial de como você pode liberar todos os personagens bloqueados, que são o Hector, o Jorge e o Cho, sem precisar salvar o modo história e nem terminar o modo Arcade. Como que você vai fazer? Aqui no menu inicial do jogo, você primeiramente vai liberar o Cho, você vai colocar aqui o seu cursor em cima da audição Loja. Aqui ó, você vai segurar o Select, beleza? Vai apertar em cima, baixo, frente, trás, trás, frente, baixo, em cima, beleza? E aí você vai ouvir essa voz puxou automaticamente, o personagem vai se liberar no menu de personagens. O segundo que nós vamos ligar é o Hector. Você vai colocar o cursor em cima do perfil, segurar o Select, beleza? E fazer o mesmo comando, cima, baixo, frente, trás, trás, frente, baixo, cima. Claro, claro. E você vai ouvir o Hector falando babaca e vai liberar o personagem também no menu de personagens no seu game. E por último nós vamos liberar o Jorge, beleza? Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para que eu for dentro de toda a nossa programação aqui na Joy Games, beleza? Agora você aqui vai colocar o cursor em cima de opções, segurar o Select também e fazer o mesmo comando. Cima, baixo, frente, trás, trás, frente, baixo, cima. E aí você vai ouvir a voz do Jorge, beleza? Dessa forma você vai liberar todos os três personagens bloqueados no jogo, sem precisar completar o modo história nem o modo arcade, beleza? Eu espero que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no canal Joy Games, beleza? Onde você encontra tudo sobre fighting games, segunda, quarta e sexta-feira, sempre a meio-dia e 45. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!